No lixinho novo, e hoje a janela tá aberta! Olha isso, gente, não acredito! Olha isso aqui pra colocar meio pendurada, porque eu tô falando baixo, porque eu tô escutando eles ali, ó, naquela porta. Peguei as coisas, gente, tava lá no carro. Mas olha aqui, ó, esse eu encontrei hoje. Esse aqui foi outro dia dessa semana, né? Bora, Cida, bora! Oxê, oxê! Você tá sem se arrumar, Cida? Ih, para dar que vamos! E não, nós vamos pra cá, tiver aqui, imagina, em dois dias, não tá estando madrugada a gente lá, Cida? Oxê, não! Nós chegamos pra dizer ontem de lá, meu filho, que é isso? Ontem? Sim, pra dizer ontem! Eu dormi demais, Cida! Foi, tá acordado, tá com a tua vida, meu filho! Oxê, não! Não, não, eu só quero pra gente ir agora, meu Deus do céu! E perder o pé do avião, foi? Eu dormi demais, eu dormi demais, eita, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, oxê! Ai! Achei que foi graça agora, gente! Tô aqui, Tita, olhando o álbum da nossa ida. Quando a gente foi lá, lá para os Estados Unidos, ó, em 2019, olha que lindo, ó! Vamos embora, Cida! Olha que lindo! Vamos pegar o voo, vamos pegar o voo, gente! Vamos pegar o voo, viu, Thalita? Eu tô chegando, viu? Glória! Tá animada, tá mais animada que eu, viu, Thalita? Gente, vamos olhar se tem alguma coisa aqui. Um lixinho novo, parece que tem um negócio ali. E hoje a janela tá aberta! Olha aqui, tem um jogo. Um jogo? É! Eita! Tem coisa aqui, ó, de Natal! Meu Deus do céu! Olha ali! Deixa eu tirar essa caixa aqui. Deixa eu ver se dá para passar. Olha isso, gente! Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ai, que lindo! Ai, que lindo! E aqui, ó... Olha aqui! Só um outro aqui. Estou escutando o barulho deles. Deixa eu ver se dá para colar. Acho que esse aqui é do Papai Noel, que tá quebrado. É isso, gente, não acredito, parece ser um jogo, o conjunto todo azul, né, o Papai Noel é todo azul, aqui tem um negócio também, é uma vela. Olha isso aqui, nossa Deus, tem coisa, viu, gente, tá recheado. Olha, o Papai Noel, deixa eu pegar aqui, às vezes dá pra colar. Olha isso aqui pra colocar a meia pendurada, tem um monte. Gente, eu vou pegar aqui rapidinho, vou entrar ali pra pegar aquele negócio ali. Aliás, tem umas coisas, um brinquedo, a janela tá aberta, eu tô falando baixo. Porque eu tô escutando eles ali, ó, naquela porta. Olha isso aqui. Vou dar uma procurada aqui mais, vou levar essas coisas pra o carro, em casa eu mostro pra vocês. Oi, gente, acabei de chegar do trabalho, tô muito cansada e eu queria muito postar no vídeo de hoje o quarto de Ana, mas não vai dar. E o Bertão tá aqui, ó. Tá aqui. Tá dodói, né, amor? Tá. E a gente tava esperando, é, o Bertão tava me esperando, né, pra poder arrumar tudo certinho. Hoje ele não amanheceu muito bem, então já foi dormir meio ruim, eu saí e deixei ele em casa. Eu vou deixar o vídeo do quarto de Ana, a decoração, pra segunda-feira, tá bom? Vou mostrar pra vocês hoje umas coisas que eu encontrei nos lixos das lojas. Sei que vocês estavam me pedindo aí nos comentários. Só que não vai sair a parte eu encontrando as coisas, porque eu fiz uma live lá no Facebook. Então, se você quer assistir esse vídeo eu encontrando as coisas, vocês vão lá no Facebook, que tá lá a live, tá bom? Teve muita gente que me acompanhou, foi bem legal. E hoje, quando eu fui trabalhar, eu encontrei outras coisas, né, que vocês já vão ver aí eu pegando. Não deu pra gravar muito. Por quê, gente? Deixa eu explicar pra vocês. Esse lixo é novo, então eu tô tendo muito cuidado pra mim não ser pega. E eu tava escutando eles conversando, porque era muito cedo. A loja ainda não tava aberta, mas os funcionários já entram pra ir organizando as coisas, né, deixar tudo pronto, pra quando abrir tá ok. Então, eles estavam lá bem próximos, eu tava escutando eles falando. E eu não gravei muito lá, eu não tô gravando muito, tá bom? Mas eu vou mostrar sim o que eu encontrei nos lixos das lojas. E eu vou fazer melhor. A live que ela disse que gravou achando, vou postar amanhã, no caso, sábado. Ah, então tá bom. Não é? Vocês assistem aí no sábado, aqui no YouTube, que vai tá a live aí. Foi bem legal, eu encontrei, consegui pegar uma caixa de coisas nesse achado. Só que tem mais outra caixa que eu achei hoje. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. É nozinho? É. Isso, meu Deus! Olha a cara de sem vergonha. Não é mais eu, pãe. Peguei as coisas, gente, tava lá no carro. Mas olha aqui, ó. Esse eu encontrei hoje, esse aqui. Esse aqui foi outro dia dessa semana, né? E foi no dia que eu fui gravar o vídeo das promoções, gente. Quem assistiu aí o vídeo? Aí, eu tava esperando encontrar mais coisas pra poder mostrar pra vocês, né? E eu fui trabalhar hoje e encontrei esse, como eu falei pra vocês. Tô com o meu companheiro aqui, ó. Gente, eu tô cansada hoje que eu fui limpar a casa da cliente. Eu até ia gravar pra mostrar pra vocês eu limpando o apartamento dela. Mas eu acabei chegando lá. A notícia que ela me deu é que ela tá se mudando. E a casa dela tava, puá, sabe aquela bagunça? Não deu pra me mostrar pra vocês. Mas quando ela se mudar pra próxima casa, e se der pra me limpar, porque eu tava olhando aqui com a Everton, é muito longe. Eu vou ver se vai dar pra me limpar. Eu gravo eu limpar na casa dela, tá bom? Mas deixa eu mostrar esse aqui, ó. Que eu encontrei. Nossa, ele cresce? Não, como que é isso? Olha isso. Uau, olha isso, amor. Pode ser pequenininho e pode ser grande. Que legal. Cresce mais. Meu Deus. Eu acho que ele é bonito menorzinho. Olha isso. Deixa eu deixar ele menor. Opa. Agora, tem outro. A gente já sabe o sistema, né? Que bonitinho. Esse aqui é pra quem gosta desse sistema aqui. Né, amor? É. Vou feitar aqui a casa de Natal. Aí, ó. Tem mais? Parece que alguém devolveu ou eles jogaram a... Esse é do Patriots. Esse, né? Ah, tá. E esse é o quê? É o Red Sox. Quem sabe, sabe, né, gente? Olha aqui que eu encontrei. Olha isso. Queria tirar aqui a etiqueta vermelha pra saber o preço dele mesmo. Quanto que ele era. Porque tá na caixa, ó. Zerinho. Porque eles colocam zero, zero, zero. Porque vai pro lixo, né? Olha a data. Hoje é dois? Hoje é, mas aqui é do mês de janeiro. Ah, tá. Não, eles jogaram o dia primeiro de fevereiro. Ó, é porque o mês é o contrário. É, dia primeiro de fevereiro. Aí tem dois. Isso aqui, gente, é pra colocar na lareira. Pra deixar ele assim na lareira e pendurar aquelas meias de Papai Noel. Aquelas meias que a gente vê em filmes. Que coloca o presente. Coloca cada pessoa da família. Aí aqui já tem três, ó. Quatro. Cinco. Seis. Olha aí. Se a gente for ficar, né? Vamos. Sobra um. Sobra dois, né? Só que tem uma pessoa que vai querer pra snow. A Ninha vai querer um pra snow. Olha esse aqui também, ó. Bonito. Papai Noel. Muito bonito. Olha que detalhe bonito. Aí, eu acho que todos vai ser iguais, ó. Não é? Ou não, amor? É, né? Tá parecendo. Olha aí, ó. Três. Aí aqui tem mais. Quatro. Tá vendo? Que legal esse achado. Olha aqui, ó. Eu acho que é só colar, né? Não. Não, onde é que ele fica? Ele não fica em cima da madeira, não. É aqui, né? Então, esse quebrou. É. Esse aqui, então, esses dois aqui... Olha aqui o machado. Vai ser desse, ó. Ó, gente. Eu vou colocar aqui pra poder vocês entenderem. Ó. Vai ser desse aqui. Aí, no caso, teria que colar, ó. Tá vendo, ó? Não dá nem pra ver, tá vendo? Aí tem outro aqui, ó. Mas tá faltando o corpinho. Então, esse aqui não dá pra recuperar, não. Aí, encontrei essas velas. Tudo do mesmo tema, tá vendo? E é cheirosa. Eu vou ficar com ela. Ó. Tá inteirinha. Inteirinha, pessoal. E aqui tem um jogo. Acho que é jogo, né? Uhum. Um joguinho. Esse aqui custava 15 dólares. Dá pra ver, ó. Deve ser legal pra brincar. Lacradinho, ó. No plástico. Por que será que jogaram? Não tem justificação, né? Esse aqui não tem explicação. Porque não vem se... Isso aqui não tem época. Não é de Natal. E jogaram. Isso aqui tava lá. É umas barrinhas de pêssego sem açúcar, probiótico, orgânico. Esse aqui é pra gente ter dieta. Aí, agora eu vou mostrar o que tá naquela caixa. Só vou puxar aqui a caixa. E mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, a caixa não tava assim, né? Então vai ter aí. Pra poder vocês verem bem. Esses aqui eu fui pegando de um a um. Tava lá jogado. Espalhado. Uma necessaire, ó. Pra viagem. Pra deixar em casa com as maquiagens. Essa bola era a única bola que não tava rasgada entre as outras. Tá vendo? Aí, eu... Achei muita roupinha de cachorro. Esse aqui tava molhado. Quem assistiu a live viu na hora que eu achei. Esse aqui tava molhado. Tá durinho. Olha que bonitinho. Veio muitos repetidos. Ó. Coloca assim no cachorro. Pena que Snow é uma menininha. Brincadeira, gente. Ele é... Menininho. Tem nada não. Ele já tem muita roupa. Prefiro um menininho. E olha que anos eu queria uma menininha. Um cachorro. Uma fêmea. Olha, de cachorro. Esse aqui é de... De macho. Mas é pequenininho pra ele. Esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que dá pra ele, né amor? É só limpar. Ó. Tá sujo aqui. É tamanho M. O cachorrinho parece até com ele. Aí tem mais. Vestidinho. Muito repetido. Tudo com preço, ó. Com a etiqueta. Agora eu tenho que procurar gente que tenha cachorro pra doar isso aqui, ó. Vou levar lá pro... Pro salveixo. Pra... Pra eles colocarem lá pra vender. Porque dá pra vender, ó. Tá tudo no... Tudo na etiqueta. Isso aqui é pra cachorro maior. Olha aqui, ó. Tá vendo? São as camisetas. Acho que dá até pro cachorrinho que a gente conhece. Acho que não. Ele é grandão. Ó. Tem mais aqui. Desse amarelinho. Achamos cabo também. Tem que achar daqui, ó. Cabo telefone. Capinha. Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Bonitinha, né? Mais roupinha. Vou deixar daqui na caixa. Película. E aqui esses brincos. Olha aí, ó. Isso aqui... Tá no saco. Então eu tenho que ver o que tem aqui. Acho que eu peguei assim, eu não lembro. Três bolinhas de criança brincando. E ver o que é que tem. Olha. Aquelas prateleirinhas de colocar. Eu até vim na caixa lá solta. Não percebeu essa caixa. Não. Aí vai ter coisa aqui que vai ser lixo. Ó. E colocar um telefone aqui assim. E vai assim no carro. Tá aqui dentro. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, tá. Tá aqui também, ó. Vou colocar o fone. Capinha. Isso aqui é de jogar pro cachorro pra ir pegar, né, amor? Pegadinho. Isso aqui, ó. Isso não ama. Coelho. O que é? Olha, anazinho. Não. Eita, menininho. Olha. Olha. Pra você, hein? Ele já tem três desse. Ó. Não foi a única bola que eu consegui pegar, não. Tem mais aqui no saco, ó. Mas dá pra ver que essa tá rasgada. Essa daqui eu ainda não descobri o defeito, não. Mais outra bola. Também tá rasgada, ó. Essas bolinhas que... É legal pra amassar. Chaveiro. E aqui tem... E aqui tem... É... Carregador. É, o carregador. Carregador. Telefone. Isso aqui... Não sei o que é. De carregar. E o que é isso, ó? Amor. De carregar. Não suporto pra carregar. Ó. Nunca vi desse. É pesado. Aí, mostrei aqui pra vocês. Olha. De fazer exercício. Aqui eu acho que fica o pé, né? E a pessoa vai... Puxando. Saber depois como que é. Mais nada. E aqui tem, ó. De exercício também. É, ó. Acho que é pra fazer abdominal. Pra... Estralar a coluna. É, tá aqui, ó. Bruno foi que me mandou um vídeo uma vez. Uma pessoa usando isso aqui. Oi? Pone. Olha. Tá quebrado. Sem esponja. Ou... Mas só aqui. Será que parece pra... Eu acho que dá pra colocar, né? Dá, ó. Só colocar. Eu acho que dá. Outro carregador daquele. Esse eu nunca tinha visto. E aqui roupa. Olha, esse aqui vai dar pra nozinho. Isso dá? É. Roupinha. Legal. Uma calça leg. Pra ir pra academia. Onde quiser, né, gente? Olha. A luva. Eu achei outra dessa. Eu acho que caiu lá no meu banco. Atrás. Que eu deixei na mala. Tá o pazinho dessa. E o pazinho dessa junto. Eu encontrei as duas, tá? Então... Não tá aqui. É porque caiu lá. Com certeza. Que eu peguei as duas. Outra roupinha. Olha que gracinha. Mais roupinha. Tá vendo, ó? Eles jogaram as roupas de cachorro fora. Mais roupinha. Mais roupinhas. Olha essa azul lindinha, né? Mais bonita que é a branca. Mais roupinhas. Olha, gente. Só lavar. Tava chovendo. Só dar uma lavada. E esse foi o achado de hoje, gente. Olha, todas essas coisas aqui iam pro lixo, né? Se eu não fosse lá recuperar. Tá difícil, tá, gente? Continua difícil aí a caçada. E muita gente ir, né? Muitas pessoas que decidiram ir nos lixos agora. Das lojas. Mas é isso aí. O que é nosso, quando a gente for, nós vamos encontrar, né? E amanhã assista live. Segunda-feira. Prometo pra vocês que vai sair o vídeo da decoração do quarto da Ana, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!